Um idoso de 68 anos morreu em Caldas Novas depois de acender um cigarro e o cil... Não, mentira, gente. O cilindro de oxigênio que ele usava é estouragem. Mas o homem usa um cilindro de oxigênio e acende um cigarro? Fuma! O acidente aconteceu no último sábado. Jurandir Vaz Costa tinha enfisema pulmonar e dificuldade para respirar, de acordo com a família. No registro de ocorrência, consta que ele usava um balão de oxigênio no quarto de casa. Após a explosão, ele teve queimaduras no rosto e não resistiu aos ferimentos. Gente, olha o que o vício leva uma pessoa. Olha a que ponto chega uma pessoa por causa do vício. Então, você que está nos acompanhando, pelo amor de Deus, você está no começo daquele cigarrinho eletrônico. Para com essa bobagem, tá? Você está no começo adolescente achando que fumar é massa, é legal para ser inserido na turma. Para com essa bobagem. É essa turma que você quer? Você entendeu? Para com essa bobagem. Olha a que ponto... Porque você acha que você vai parar quando você quiser, mas você não vai parar quando você quiser. Ah, não, quando eu quiser eu paro. Não é assim. Olha a que ponto chega um idoso que tinha efisema pulmonar, tinha dificuldade para respirar, usava cilindro de oxigênio em casa, gente. Mas o desespero é tanto para matar a vontade que ele nem se tocou e acendeu ao cigarro eletrônico dentro do quarto. O cilindro explodiu e ele morreu queimado. Que judiação. Que judiação.